Tadela, nós seres humanos para viver em harmonia com a sociedade, viver pacificamente, nós temos que praticar o bem, só fazer coisas boas e para isso nós devemos ser em nossos corações muito carinho pelo próximo, muito respeito com o próximo, muito amor com o próximo, ou seja, os nossos corações tem que estar cheios desses sentimentos, entendeu? Tadela, me diz duas coisas que você tem muito, peguiça e piolho, o valo, tem jeito não, meu Deus, Tadela, me diz duas coisas que você tem muito, muito amor com o próximo, 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 Obrigado.